Música Poluição sonora e uso indiscriminado de aparelhos de som foram temas de audiência pública realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Especialistas, órgãos fiscalizadores e autoridades compareceram ao encontro. A proposição foi do deputado Luiz Eduardo. A lei tem que ser cumprida, acho que tudo tem que ter regra, liberdade demais cai na libertinagem, acho que tem que ter regra, tem que ter respeito, respeito é um pilar muito importante da boa convivência, respeitar o direito do próximo, respeitar o direito de ir e vir, e respeitar o direito de eu querer escutar a música ou não de um colega ou de um cidadão que esteja ali. Então é questão de respeito. Então trouxemos a discussão para cá, trouxemos pessoas que entendem do assunto, da parte técnica, e para levar essa discussão e dar oportunidade para aquelas pessoas darem sugestões ou fazer suas críticas. A perturbação do sossego alheio e a poluição sonora são as duas ocorrências policiais mais atendidas no Estado. O capitão Vitor Targino explica a diferença entre elas. A perturbação do sossego é uma contravenção penal que está elencada no seu artigo 42, é feito um TCO no local, que é um crime de menor potencial ofensivo, então dá multa, dá pagamento de cesta básica, trabalho comunitário, e é resolvido no local. Já a poluição sonora é um crime ambiental, já é mais complexo de chegar até ele, porque é um som contínuo que está perturbando aquela pessoa, e que tem um laudo que cause um dano à saúde daquela pessoa devido a essa perturbação contínua. E se engana quem pensa que tem liberdade para fazer barulho até às 10 da noite. A lei do silêncio é bem clara, independente de dia, de horário, qualquer dia e horário que a pessoa se sente perturbada, ela pode ligar para o 190 que a polícia irá averiguar em loco, se realmente está acontecendo e tentar resolver da melhor forma possível. Em Natal, o combate à poluição sonora em áreas públicas e em estabelecimentos comerciais é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Por ano, somente neste órgão, são pelo menos 400 denúncias. A falta de fiscais e a necessidade de atualização nas leis sobre a temática são alguns dos principais desafios na fiscalização. A quantidade de denúncias que nós recebemos é tremenda para a quantidade de fiscais que nós temos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto são as legislações. Nós temos legislação específica, municipal, que é o Código do Meio Ambiente. Temos legislação específica que trata de paredão de som, que impede essa prática. Temos uma legislação que versa sobre autorizações de eventos em áreas públicas. Mas a mais recente é essa de áreas públicas, que é de 2021. O Código do Meio Ambiente, que nos dá um aparato maior para atuar, é de 92. Então ele é bastante antigo e aí ela carece de atualização. Outro ponto discutido durante a audiência pública foi o ruído de veículos, especialmente de motocicletas. Existem vários tipos de adulteração, desde quando eles cortam o cano, diminui aquele abafador do cano, ou às vezes até tira totalmente o silencioso. Aquela parte interna fica só a parte externa, então um barulho ensurdecedor. Essa parte já do cano, ele pode ter duas infrações. Pode ser autuado como o equipamento ineficiente ou inoperante, porque ele cortou uma parte do ruído, ou simplesmente descarga livre. Descarga livre também não precisa de decibelímetro. Realizamos operações em diversos pontos do nosso estado, nas rodovias estaduais, para justamente combater essa situação desses rolezinhos, esses motociclistas que utilizam as motos com descarga livre, que é justamente o que causa essa poluição sonora, essa perturbação do sossego alheio. Só no ano de 2024, agora nos quatro primeiros meses, conseguimos notificá-lo em torno de 370 motociclistas com esse artigo específico de infração de trânsito, das quais, por falta de manutenção, por falta da correção da irregularidade, foram removidas ao pato do Detran em torno de 90 motos, 90 veículos nessa situação.